Bem, eu faço parte daquela turma, né gente, de uma geração onde a gente dizia, tá doendo, a mãe e o pai levavam pra arrancar sem dó, sem piedade. Então, foi perdendo os dentes muito cedo, muito cedo e era aquela história, doeu, arrancou, doeu, arrancou, pronto, ficou ruim. Aí vai se levando a vida com prótese, essas coisas, mas não é bacana, não é legal, esteticamente não é bacana, incomoda muito. E no determinado momento, eu encontrei alguns profissionais aqui no Rio, mas que não usavam a mesma técnica que eu encontrei aqui com o Dr. Victor. E eu queria muito, eu sentia a necessidade de fazer uns implantes sem enxerto ósseo. Isso pra mim era fundamental, porque eu encontrei outros profissionais que me falaram coisas que me assustaram. Teve um que disse pra mim que queria tirar o osso do meu quadril pra botar na boca pra fazer enxerto, que era a forma de não ter rejeição. Então, claro que isso foi descartado. E um belo dia, olhando lá, de tanto procurar na internet, me aparece lá o Dr. Victor, com uma promessa de implante sem enxerto. Eu falei, não acredito. É demais. No Rio de Janeiro, eu vou atrás disso. E aí a gente dá aquela parada, fala, agora eu encontrei. Vai chegar a hora e vou lá e vou fazer e vamos ver o que vai acontecer. Vim na clínica fazer uma avaliação. Claro, a palavra aqui, no primeiro momento, pra mim, é de acolhimento. Aqui eu posso dizer que eu encontrei acolhimento. Eu me senti acolhida, nunca me senti desvalorizada, ou porque alguém questionou porque perdeu o dente mais cedo, mais tarde. Quem procura dentista pra fazer enxerto sabe do que eu tô falando. Isso acontece muito. E aqui eu encontrei isso. Encontrei o acolhimento, encontrei profissionais super capacitados. Eu não tenho o que falar de ninguém aqui, porque desde a pessoa que me recebeu no primeiro momento, da pessoa que fez a avaliação, ao Dr. Victor, que fez a cirurgia e colocou o provisório. E eu acho que eu ficaria com o meu provisório pro resto da vida, que ali eu já encontrei felicidade. E aí eu esperei alguns meses, né? Coloquei o permanente. E hoje tô rindo até de fratura exposta. Tô rindo de qualquer coisa. Tudo é motivo de risada e meus dentes são lindos, são perfeitos. E eu tô muito feliz. E vou dizer pra vocês que estão me vendo, me ouvindo, eu faria tudo de novo e eu faria tudo de novo com o Dr. Victor. Porque aqui foi o melhor lugar. Aqui foi a base da minha felicidade, do reencontro com a minha autoestima. Algumas pessoas vão achar que é demais, mas eu sei do valor que tem a questão de ter feito os implantes. Não perde somente pra emoção que eu tive no nascimento dos meus filhos. Depois do nascimento dos meus filhos, tudo passou. Mas colocar, fazer meus implantes, reencontrar minha autoestima, fazer as pazes comigo mesma. Porque a gente se coloca, principalmente mulher, né? Bota um salto, bota uma roupa bacana, bota uma bijuteria, um acessório, arruma o cabelo. Mas a gente sempre tem aquela tristeza que o dente não tá bacana. E quando você coloca o protocolo, quando você faz um implante, que você se olha e se reconhece, você pode botar um vestido de chita. Que você tá linda, a gente se sente maravilhosa. Eu tô muito, muito feliz. E eu desejo a minha felicidade pra cada um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo.